Depois da palavra de liderança eu vou... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queria fazer primeiro alguns esclarecimentos. Na última quinta-feira eu fiz junto com o deputado Arthur, relator, deputado Lerche Oliveira, uma reunião com seis centrais sindicais, com as seis centrais sindicais, na liderança de solidariedade. Estava lá a CUT, a Força Sindical, a CTB, a Nova Central Sindical, a UGT e a CSB. Há seis centrais sindicais junto com o DIEZ. O diretor técnico do DIEZ apresentou, para que a gente pudesse analisar, quatro propostas, quatro sugestões para atender a demanda das centrais sindicais. E nós, depois de muita discussão, conseguimos atender a três das demandas das centrais. Mas, ficou apenas uma, que é essa questão de meio e fim, que eu queria, no encerramento da minha fala, poder falar um pouco sobre isso. Estas três emendas que nós apresentamos, foi aceita por quatro das seis centrais sindicais presentes. Apenas a CUT e uma parte da CTB não concordou. As emendas, de certa maneira, elas reparam problemas que nós tínhamos, que os trabalhadores tinham. E que, de certa maneira, corrige o texto do deputado Arthur Maia. Eu queria ter a oportunidade de ler aqui para os companheiros e companheiras quais são essas emendas. Inclusive, eu queria dizer, presidente, que o deputado Arthur Maia acaba de receber e já aceitar essas emendas. Portanto, elas seriam votadas já junto com o texto principal. A primeira delas, e que ficou para a gente discutir na terça-feira, é a questão da responsabilidade solidária. No texto atual, a responsabilidade está subsidiária e desde que a empresa teria que cumprir uma série de regras de fiscalização, cumprindo essa regra, se ela cumprir, ela passa a ser, aliás, ela é subsidiária, cumprindo a regra, se ela não cumprir essas regras, ela é solidária. As centrais me pediram, e eu atendi, então, portanto, e o Arthur Maia já concorda, que a gente muda o texto. Primeiro, ela é solidária. E aí ela tem uma série de regras para ser fiscalizada. Fiscalizando, ela passa a ser subsidiária. Então, esta emenda foi, de certa maneira, quase que consenso entre as centrais sindicais. Todas elas concordavam com isso. A segunda emenda repara um problema grave, que, na medida que os trabalhadores são terceirizados, eles, da confusão que é hoje a terceirização, eles saem da categoria que lhe pertence. Na medida que uma empresa terceiriza esse serviço, esse trabalhador perde a convenção coletiva do seu sindicato. Até tem os outros direitos, mas, normalmente, é a convenção do seu sindicato, que, normalmente, é uma convenção melhor. Nós, então, fizemos uma alteração do artigo 8º, e esse artigo 8º já foi aceito, então, aqui, pelo relator Arthur Maia. A emenda diz o seguinte, mudando, então, o artigo 8º. Quando o contrato de prestação de serviços especializados a terceiros se der entre empresas que pertençam à mesma categoria econômica, os empregados da contratada desenvolvidos no contrato serão representados pelo mesmo sindicato que representa os empregados da contratante, na forma do artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Essa emenda, ela é importante porque, quando o trabalhador é terceirizado, ele perde o quê? Na medida que ele tem os direitos garantidos da Constituição, tipo férias, 10º, Fundo de Garantia, ele perde principalmente a convenção do teu sindicato. Quero repetir isso, porque é isso que ele perde. Ele deixa de ter esses direitos que estão garantidos na convenção do teu sindicato. Esta emenda repõe esse direito. O trabalhador terceirizado continua na mesma categoria que ele estava antes, portanto, ele não perde mais a convenção. De acordo com o artigo 511 da CLT... Deputado, para concluir. ...que determina todas as categorias. Para reafirmar isso, presidente, eu queria pedir um tempinho a mais, só para que todo o plenário pudesse acompanhar o que as centrais sindicais propuseram. A terceira emenda, nós reafirmamos no contrato a questão do artigo 511, porque é onde estão todas as categorias representadas da CLT. Então, nós mudamos o artigo 2º, parágrafo 3º. A proposta que ficou, então, já aceita pelo relator é o seguinte, deve constar expressamente no contrato social da contratada a atividade exercida em conformidade com o artigo 511 da CLT. Por quê? Aqui a gente reafirma que no contrato social, a empresa especializada, portanto, vai estar garantido ali que os trabalhadores mantenham a sua categoria profissional. Por último, nós fizemos uma... Deputado, por gentileza, vou pedir que conclua rapidamente. É o último, então, presidente. Por último, nós fizemos uma alteração que em até 10 dias, depois da terceirização, a empresa que terceirizou é obrigada a avisar o sindicato, o setor ou os setores que foram terceirizados. Mas o que eu queria dizer, por último, é que uma empresa, se nós estamos falando de uma empresa especializada, com uma única atividade e com a garantia agora de que esses trabalhadores continuam sendo representados pelo sindicato, nós resolvemos, inclusive, essa questão de meio e fim, porque o seu sindicato vai ser o mesmo e vai garantir os mesmos direitos. Por isso, acho que o projeto com essas quatro emendas, aprovado por quatro centrais sindicais, está redondo e nós deveríamos aprovar. Muito obrigado.